Música Ai, os chinos nascer braga Ai, estou com todos a paixão Ai, os chinos nascer braga Ai, estou com todos a paixão Ai, o pequeno toco vira Ai, o grande toco malhão Ai, o grande toco malhão Ai, olá, 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 olá Música Ai, eu passei à tua porta Ai, perdi água não me deste Ai, eu passei à tua porta Ai, perdi água não me deste Ai, quando passares, amiga Ai, farei o que tu fizeste Ai, farei o que tu fizeste Ai, olá, 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 olá Música Ai, o grande toco malhão Ai, a minha porta tem nada Ai, a tua tem o lambeiro Ai, quando falas pra mim Ai, olhar para ti primeiro Ai, olhar para ti primeiro Ai, olá, 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 olá Ai, o meu amor é de Braga Ai, de Braga, eu sou tão bem Ai, o meu amor é de Braga Ai, de Braga, eu sou tão bem Ai, as coisas que são de Braga Ai, na minha mão se vão bem Ai, na minha mão se vão bem Ai, o meu amor é de Braga Ai, o meu amor é de Braga